Saca só pessoal, um vídeo bem rapidão aqui Acabei de receber essa caixa aqui, não reparem a bagunça Eu já abri ela aí pra fazer um short E o vídeo tá bem rápido né, porque eu não tenho mais espaço aqui de gravação Recebi essa máscara aqui, vamos ver aqui o nome É da Conect 3D, eu adorei a máscara, ficou extremamente legal em mim Eu vou colocar ela aqui rapidão ó Só um detalhe pra vocês ó Olha como essa máscara é top pessoal, topzera pessoal Vou tentar fazer uma foto já, uma thumbnail aqui ó E é claro, eu vou colocar ela aqui pra vocês verem como é que fica Saca só pessoal, ainda não consegui me ver no espelho ó Mas aparentemente ficou bem legal ela Uma máscara bem legal 3D, de material bem da hora né Tem um elástico aqui atrás E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos Sem mais enrolações aí, até o próximo vídeo Tchau